Termina nesta quinta-feira o prazo das inscrições para o processo seletivo para cursos técnicos e superior gratuitos do IFMG, Instituto Federal de Minas Gerais. No campus em Patinga são 120 vagas disponíveis. Ah, e é ótima oportunidade, né Gisele? Pois é, Nico, quem quer se especializar e garantir uma melhor vaga no mercado de trabalho, a gente sabe que precisa estudar. Para isso, olha só, no campus em Patinga são 120 vagas disponíveis para os cursos técnicos em automação industrial, eletrotécnica, além de curso de graduação em engenharia elétrica. Das vagas totais disponibilizadas pelo Instituto Federal de Minas Gerais, mais de 2.900 são destinadas para os cursos técnicos integrados ao ensino médio e também profissionalizantes e mais de 2.000 vagas para aqueles interessados em começar um curso de graduação. Os interessados podem fazer as inscrições pelo site processoseletivo.ifmg.edu.br. Volto com você, Nico. Tá, dado o recado, Gisele.